MÚSICA 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 Buenas gurizada! Eu sou o Fabinho do canal Tinder. Seja bem-vindo à segunda gameplay de The Last of Us Parte 2. Deixe seu like zaço para ajudar o canal a crescer no YouTube. e se inscreva ativando sempre o sininho das notificações. O cara lá está só de boa, enquanto os outros estavam dormindo, eles só curtindo a paisagem, quando os pensamentos em dia. Tamanho da mulher, olha só os braços. Levar um tapa disso aí, a cabeça vai parar lá no Japão. Tamanho da mulher, olha só os braços, olha só os braços, olha só os braços, olha só os braços. O mais lindo mundo. Eu só não acho ele tão, o gráfico dele tão realista quanto o gráfico do Death Stranding. Mas olha, está absurdo. Parece que você acha que é uma CG, mas é o gráfico aí do jogo. Bora lá, vamos conferir aí. Longe de mim um lugar desse Friozão pra caramba Vamos lá então, cara Estamos jogando aí com outra Protagonista, né Além da Ellie Estamos jogando com a Abby Abby Camargo Não, essa é a Abby só Bora lá Não dá pra encarar essa mulher aqui O tamanho dos braços dela, né Levar um tabef já era Esse jogo ele Ele ficou que nem o Uncharted 4, né Tem vários caminhos Que chegam sempre ao mesmo objetivo, né Ele ficou um pouquinho Mais amplo cenário pra você explorar Você fez tudo isso no escuro? Sim Agora vem Eu vou por esse outro lado aqui Por esse outro caminho Lugar bonito Show de bola Lembrando que esse jogo aqui é a continuação direta do primeiro The Last of Us, né Onde a gente joga com o Joel, né E tem partes que a gente Joga com a Ellie Vai ter que correr pra conseguir Se você consegue, eu consigo Vamos correr e pular no X, né Beleza Nesse aqui a gente começou jogando com a Ellie Agora a gente está jogando com essa outra personagem Chamada Abby Como é que é? Você vai ficar bem É alto demais Vem Nossa, olha isso Olha pra mim Abby Para de olhar pra baixo Nossa, olha que visão Hoje é como uma oportunidade Para encarar os seus amigos Vamos lá Você não vai querer que ela faça isso, cara Se ela te dar um chute Você vai parar lá Você vai parar lá em Marte Aquela cidade lá no fundo É a cidade onde a Ellie e o Joel moram A Jacksonville Se eu não me engano é o nome da cidade Então esses caras aí São um grupo de sobreviventes diferente, né Eles são um grupo que o Joel E a Ellie lá A turmada deles não conhecem E a electricidade Armas E a gente pra cá A gente dá um chute Tá bom Se ele estiver mesmo lá Como a gente chega lá? A gente encurrala alguém da patrulha Confirma que ele está lá E sei lá Dá um jeito de atrair ele pra fora Ah, tá beleza Com certeza vão querer contar tudo pra gente É só a gente forçar Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que tem em você? A gente não está grávida Tchiii Tá bom Mas não é só isso Você quer meus parabéns? Quando o pessoal ouvir isso aqui Eles vão querer voltar A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra cuidar de você Ellie Eu quero o mesmo que você Mas não a qualquer custo Aí Não Te vejo no hoje Opa Acho que ela vai querer ir sozinha Foda-se É, calculei Dois caminhos, ó Certo O objetivo é chegar lá Onde estão as luzes acesas Não vai por aqui não Vamos pular Vamos pular Beleza Agora é possível você Andar assim Deitado no chão Opa Você andando deitado no chão É Tem mais É É como se fosse mais uma ferramenta Pra você usar Em stealth, né? Um cara que não montou o tirão de frio Você tá vivo? Fique gelo aí, cara Fique gelo E tem mais ali Olha só a quantidade de corpos Fique gelo aí Por aqui Olha o cabelo dela O detalhe do cabelo Eita Segurar triângulo Sai Nossa Você tá que nem meu bolso, mulher Você tá duro Tô sentindo que vai dar Problema logo, logo Ah, não dá pra falar, né? Olha só Na neve fica difícil de ver Eita Nossa E veio, cara Olha só Esquiva ali Opa Quadrado corpo a corpo Só na fuça Pra você aprender Eita Que mulher brava Opa Eita Vamos pro soco Vamos lá Opa Uma esquivinha da boa Beleza Vamos lá Eita Caramba Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa Nossa Que puxada É por aqui Energia Tá no mico Usar um kit médico Beleza Vamos ver Vamos ver o que tem Aqui dentro Modo escuta Pra você tentar Localizar os inimigos No R1 Opa Munição Show de bola Sempre é bom Você vasculhar tudo Não deixar item pra trás Não tem mais nada Beleza Bom E deitado Mira também Show de bola Opa Ali Aqui não precisa De lanterna Deixa eu dar uma olhada Aqui dentro Kit médico Ajuda bastante Mais munição Tem que sempre cuidar É Gerenciar bem Aí A munição Que você tem Porque Esse aqui Não é Que nem o Deisgoner Que é cheio De munição Esse aqui Tem bem Boca Beleza Tem que estar aqui perto Peraí tem uma passagem ali É por aqui mesmo Opa Infectado Infectado Na área Vê se não tem nada Aqui TV zona Que pena Pegar ela Tuas costas Eita Estava com torcicola Eu coloquei no lugar Deixa eu dar uma olhada Por aqui de novo Tem nada Banheiro Tem nada não Eu que não cagava Nesse vaso aqui Nem a pau Descer as escadas Opa Olha lá Tem dois Tem mais um Lá no fundo Vem pra trás Cara Dá pra você Puxar o inimigo E matar Em um lugar Mais seguro Beleza Opa Uma balinha Vamos ver Onde que você vai Cara Certo Você vem Só até ali Vai até lá No fundo E vem Até aqui Perto Aí Acho que eu vou Matar ele Depois eu Vasculho aqui O lugar Bem mais Tranquilo Aí Esse é o primeiro estágio Da infecção pelo fungo Cordyceps Lembrando que eles não são zumbis É diferente Zumbis São pessoas mortas Que voltaram a vida Eles São infectados Eles se infectaram Com o fungo Que é Uma espécie Como se fosse Uma planta Começa a crescer De dentro Para fora Do corpo E esse fungo Ele passa A controlar A mente Do Da pessoa Que foi infectada Começa a brotar A planta De dentro Para fora Do corpo Que não tem mais Nada Opa Beleza Se dá para pular Aqui por cima É por aqui Mesmo Mais um ali Vamos ver se ele vai se movimentar Aqui Bem quietinho Fique aí Curtindo a neve Tem mais alguém Tem Aqui bem quietinho Mais dois infectados Aí na frente Aí Parece que está fazendo Gargarejo Cara Opa 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde que você está indo Acho que vai dar caca Aqui Deu caca Aí Vamos pro soco Eita Pronto Um nos que choves Que pra você aprender Que seja aqui Por favor Duas Duas Dois caminhos Astros Astros de cavalo Astros de cavalo Cadê a patrulha? Olha o detalhe Do rosto dela Olha só A água ali É Se mexendo Com 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 as patas do cavalo Ali Show de bola Olha só Que jogo bonito Cara A L Pena que Eu não posso É Gravar em 1080p Pra vocês verem Porque o jogo É muito bonito É demais Olha só isso Bom galera Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo Vamos continuar direto daqui Espero que vocês tenham Gostado aí Da gameplay Não esquece Deixar aquele like Zão Que é muito importante E se você ainda não é inscrito Aproveita Que tá vendo o vídeo Se inscreva No canal E ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Então até a próxima Fui